Você não vai transmitir o vírus beijando na boca, abraçando, dividindo o canudo, o talher, sabe? A gente precisa desmistificar um pouco essas ideias. Trazer ferramentas para que a sua qualidade de vida se mantenha. Essa prevenção combinada é muito importante para várias IST. Olá, pessoal, eu sou o Jairo Bauer e vamos continuar nosso papo sobre o HIV, o vírus causador da AIDS. Quem viveu entre os anos 80 e 90 sabe a preocupação que essas siglas causaram. E o medo, com uma dose de falta de informação, pode produzir ideias e atitudes complicadas. Muita coisa evoluiu de lá para cá. A gente já viu no outro vídeo que é possível sim conviver com o HIV, mas como é essa convivência com o restante da sociedade? Para isso, a gente recebe mais uma vez aqui a enfeitologista Romina Oliveira, o líder médico da GSK Vive Healthcare, o Rodrigo Zilli, e também o comunicador Lucas Raniel. Bem-vindos novamente todos aqui para a gente continuar nosso papo. Oi, 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 Lucas. Oi, Romina. Oi, Rodrigo. Olá, pessoal. Muito bem-vindos. Pessoal, Lucas, você está com quantos anos? Atualmente eu tenho 28 anos. 20 anos. É um bebê, uma criança. Lucas, você nasceu depois da grande onda do HIV nos anos 80, 90. Na adolescência, você se lembra de ter recebido informação, de ter sido conscientizado sobre esse assunto ou não? Olha, sinceramente, não. O que eu tive de contato com a história do HIV ou com a história das ISTs foi lá no livro escolar, na oitava série, primeiro colegial, e foi uma coisa muito superficial, confesso para você. Por isso que eu sempre falo sobre educação sexual e sobre essas questões de falar com os jovens, né? Porque quando a gente está na adolescência, ou então quando a gente está aí desenvolvendo o nosso lado sexual, a gente quer viver loucamente. Jovem é jovem, né? Hoje eu tenho 28 anos, mas quando eu tinha 18, meu pensamento era outro. Muitas pessoas às vezes comentam, né? Porque o jovem não viu o HIV acontecendo na década de 80 e na década de 90, e por isso ele não se preocupa. Eu acredito que não é bem assim. Eu acredito que o jovem não se preocupa porque ele é jovem, ele não se preocupa com nada, ele não tem medo de nada, ele acha que ele é um super-herói. Eu falo isso porque eu era assim. E eu realmente não tinha contato nenhum com a história do HIV da maneira correta, da maneira sem moralismo, sem esse terrorismo todo que ainda existe sobre a temática. E aí conforme eu fui vivendo com o HIV e aprendendo sobre essas questões, eu fui vendo que é muito importante a gente falar dessas questões todas que envolvem o universo do HIV de uma maneira muito tranquila para que essa informação chegue nos jovens, que é uma informação que eu não tive lá atrás, a não ser pelos livros escolares, que, querendo ou não, ainda tem aquela imagem, né? Porque eles sempre demonstram os estágios avançados das coisas nos livros escolares. Vai mostrar um pouquinho do HIV? Mostra a pessoa mega doente. Vai mostrar um pouquinho da sífilis? Mostra aquele estágio da sífilis mais avançado. E o medo causa o afastamento dessas pessoas. Porque quando a gente vê as pessoas falando ou pensando sobre STs, sabe, deixa isso de lado, para que falar dessas coisas? E na verdade não, é sobre saúde sexual, né? A gente tem que comentar sim, a gente tem que falar da maneira mais tranquila, sem terrorismo e lembrar para essas pessoas que às vezes a imagem que a gente digita lá no pesquisador da internet para buscar informação sobre alguma IST, é o estágio mais avançado. Por isso que quanto mais cedo a gente se testa e a gente trata, a gente não vai chegar naquelas imagens que a gente costuma ver na internet ou nos livros escolares. Romina, pegando carona nisso que o Lucas acabou de contar para a gente, na tua experiência clínica, você sente que hoje as pessoas, principalmente as mais jovens, não têm dada a devida importância ao HIV hoje em dia? Eu diria, Jairo, que a gente vive um contexto, né? Então, tem diferentes situações na nossa sociedade que podem sim reverberar nisso. Por exemplo, tem uma questão assim do adolescente, adolescente não ser vista como um sujeito de sua autonomia, de conhecer práticas sexuais, de educação mesmo, né? Reprodutiva e sexual, que a gente chama no termo médico. A gente vive isso, uma sociedade com um machismo estrutural importante, racismo estrutural e desigualdades de gênero e violências de gênero relacionadas a gênero. Então, esse contexto é maior em desinformação, eu diria, né? Então, você conhecer que existe um vírus que tem uma chance importante de transmissão com práticas desprotegidas ou outras situações a que eu possa estar exposta e você conhecer isso é uma ferramenta de poder, né? Porque aí eu vou pensar, e como eu vou me proteger disso? E o que o serviço de saúde me oferece para isso, né? Então, assim, acho que começa desde aí. A gente tem que ter um olhar, a minha contribuição seria a gente ter um olhar nessa discussão já começando na adolescência, né? Ou seja, tanto na faixa etária de escolaridade, mas os maiorzinhos, né? Em faixa escolar também, faixa etária escolar. Em adolescência, principalmente, quando iniciam-se, né? A gente começa a ter as primeiras experiências em práticas sexuais. A desinformação é uma cortina aí, né? É um pano de fundo para várias dessas vulnerabilidades. Legal, Romina. Da importância mesmo, né? Da gente discutir sexualidade em casa e no ambiente escolar, né? De ter um projeto de educação sexual, né? A gente não pode perpetuar essa situação como um tabu, né? Sexualidade é um tabu na nossa sociedade. Como que a gente vai discutir ferramentas de prevenção se nem sexualidade a gente consegue tocar nesse assunto, né? Lucas, agora perguntando para você o seguinte. Na tua experiência nas redes sociais, o que leva as pessoas a buscarem um teste do HIV? E qual que seria a maior barreira, né? Que dificultaria aí, assim, esse momento, esse... Vamos lá fazer o teste, né? O que você acha que está acontecendo? Eu vou começar pela maior barreira, Jairo. Por quê? O que acontece? O medo ainda causa muito esse afastamento das pessoas sobre a testagem, entendeu? E eu acho que não deveria ser assim. As pessoas, quando elas me procuram para saber mais informações sobre prevenção combinada, sobre testagem ou sobre viver mesmo com o HIV, elas vêm de uma demanda muito ultrapassada de pensamento. Elas acham que realmente o HIV é como se fosse na década de 80, na década de 90, e isso ainda atrapalha muito a informação a chegar na maneira correta para essas populações. Então, eu acredito que o grande quê, o grande ponto de interrogação da questão da testagem hoje em dia é essa falta de informação das pessoas, sabe? A gente sabe que hoje em dia viver com o HIV é muito tranquilo, se a pessoa está indetectável, está em acompanhamento médico, está em tratamento, tem uma boa adesão ao tratamento, a gente sabe que vai ter uma vida muito tranquila, anos afora, entendeu? Só que ainda existe essa ideia, né? De que o HIV é algo que vai te matar, ou que vai te destruir aos poucos, ou então que você vai ter um... Por exemplo, eu, quando descobri o HIV, a primeira reação que eu tive foi quantos meses de vida eu tenho, sabe? E hoje em dia não é assim, a gente sabe que não é assim. Então, é reduzir esses estigmas, trazer a informação sempre da maneira mais correta possível, falar com esses jovens, principalmente com os jovens, porque às vezes a gente... Eu consigo, às vezes, mudar um pouco o pensamento das pessoas mais velhas, que já são de outra geração, só que a gente tem que mudar o pensamento dos jovens, principalmente. A gente tem que falar de educação sexual, de redução de danos, de gerenciamento de riscos com os jovens, porque, querendo ou não, são eles que vão permanecer aí durante anos, né? Aí na nossa sociedade. Então, eu acho que a grande questão é a gente desenvolver uma comunicação mais efetiva, sem moralismo, sem terrorismo, para que esse jovem tenha acesso a esse tipo de informação e busque, sim, um tratamento, caso dê reagente por algum tipo de ST, e busque, sim, uma testagem com frequência, porque o jovem, ele é jovem, ele vai continuar se relacionando, ele vai continuar se colocando em vulnerabilidades. Enquanto a gente não entender essas questões do jovem e parar de ter esse apontamento da sociedade com as pessoas que vivem com HIV ou então com as pessoas que se relacionam sexualmente, porque a gente ainda tem muito tabu em volta dessa questão do sexo, né? As pessoas esquecem, às vezes, que a gente veio do sexo, a gente foi reproduzido a partir de uma relação sexual. E por que a gente não fala tranquilamente sobre sexo? No país que a gente vive, a gente vê sexo o tempo inteiro, na novela, na revista, no jornal, nos filmes, na música, só que ninguém está conversando exatamente sobre sexo da maneira que tem que ser conversada. Eu acho que é isso que a gente tem que mudar na nossa sociedade para ter uma efetividade aí em relação às testagens, em relação aos novos casos de infecção das ISTs e do HIV também. Legal, Lucas. Rodrigo, a transmissão sexual é a principal forma de infecção hoje do HIV no Brasil e no mundo? Com certeza, né? Ou seja, o HIV não é exclusivamente uma infecção sexual, né? Como a Romina falou, tem outras formas, acidentes pérforo cortantes, a questão mesmo do uso de drogas injetáveis, que isso tem caído bastante, mas ainda é uma possibilidade, mas é essencialmente sexual, né? E realmente quando você não usa a proteção. O preservativo, claro, que é uma medida bastante eficaz quando usada corretamente, o masculino, o feminino, o externo ou interno, né? Que hoje é uma nomenclatura mais utilizada. Mas existem outras, ou seja, a PrEP é importante para o HIV. Claro que ele não previne contra as outras ISTs, né? Então, com certeza, essa prevenção combinada é muito importante para várias ISTs. HPV também, que é uma vacina muito importante, muito pouco utilizada ainda no Brasil, né? E todas as pessoas vivendo com HIV têm direito em qualquer faixa etária. Todos os adolescentes, meninos e meninas, também devem tomar essa vacina de HPV no início da adolescência, né? Então, eu diria que sim. E todas as medidas de prevenção devem ser adotadas. Só comentando... Pode falar, Lucas. Aproveitando aí, porque às vezes tem pessoas que vão assistir isso e não vão entender. Ah, mas por que interno? Por que externo, né? O preservativo, no caso. A gente não fala mais masculino, mais feminino, porque existem pessoas trans na nossa sociedade, como sempre existiu. E eu já recebi relatos de pessoas trans, por exemplo, que deixavam de buscar o método de prevenção da camisinha, seja ela interna ou externa, porque elas não se sentiam encaixadas nesse universo. Ah, por exemplo, eu sou uma mulher transexual ou travesti que possui um pênis. Como que eu vou na farmácia comprar uma camisinha masculina para eu usar, entendeu? Então, é interessante a gente complementar isso, porque muita coisa mudou, né? Inclusive as terminologias. Então, hoje em dia, a gente costuma falar preservativo interno e preservativo externo. Legal, Lucas. Super bem pontuado isso. E aproveitar que você começou a falar aí, que eu queria te fazer mais uma pergunta, que é a seguinte. Você já falou um pouquinho dessa relação dos jovens, com a questão de fazer a testagem, né? Queria ouvir um pouquinho de você, como eles encaram o diagnóstico do HIV hoje em dia, especificamente, o público mais jovem. E você acredita que existem públicos mais expostos e menos expostos à informação hoje em dia? Vamos lá, vamos por partes. Eu acredito que, hoje em dia, o jovem, quando ele recebe um diagnóstico reagente para o HIV, ele trata... Depende muito da criação, né? Do universo ali que ele vive, da cidade. Por exemplo, aqui em São Paulo, capital, é um outro pensamento, é um outro comportamento. Mas a maioria dos jovens, quando recebe o diagnóstico por HIV, não sabe muito do que está se lidando, entendeu? Não sabe como tratar, como lidar, o que vai acontecer. Eu já recebi mensagens via direct, nas minhas redes sociais, de jovens de 14, 13, até 13 anos, 15 anos, que receberam o diagnóstico reagente por HIV. E aí, como que você vai comunicar isso para a sua família, para as pessoas que vivem com você? Porque a partir do momento que você comunica que você está vivendo com HIV, automaticamente, na maioria dos casos, é via sexual. Então, aí, a gente precisa ter um diálogo muito bem construído dentro de casa. Se não for dentro de casa, eu sempre indico a esses jovens estar buscando o diálogo dentro da rede de saúde, conversar com o profissional da saúde, buscar o tratamento, não deixar de se tratar, porque, infelizmente, os jovens ainda veem o HIV como uma gripe, sabe? Ah, deu de reagente para o HIV, e é isso, porque eu sei que não vou morrer, mas também não é tão assim. A gente sabe que o HIV, hoje em dia, é uma doença, uma síndrome da imunodeficiência, né, que ela é manuseável, tanto que está aí sendo comparado como outras, como diabetes, como hipertensão. Só que também não é tão simples assim, porque se não tiver um tratamento, um acompanhamento médico, isso vai se desenvolver. Em relação ao acesso a esse tipo de informação, eu acredito que, como a Romina falou, a gente vive numa sociedade que é estruturalmente machista e estruturalmente racista. Se a gente falar, mas eu, como homem branco, cisgênero, eu não posso ter esse local de fala, mas a gente consegue enxergar nos dados, nos estudos, que hoje, infelizmente, a maioria das mortes, em decorrência da AIDS, no nosso país, é por conta da estrutura racial que a gente vive, entendeu? As pessoas que, na maioria dos casos periféricos, que são populações-chave, que são negras, elas não têm nem acesso a informação de qualidade e nem acesso a uma saúde de qualidade. Por isso que é muito importante a gente falar desses dados e desses números de mortes, para que a gente tenha uma efetividade na comunicação e no acesso a essa população, para fazer com que essa população se olhe mais, se cuide mais e tenha mais informação sobre esses assuntos, porque senão os números não vão parar de subir em relação ao número de mortes em decorrência da AIDS. É muito importante a informação, ser levada da maneira mais simples, correta, sem o moralismo, sem o terrorismo possível, para que essa população entenda a necessidade de a gente falar que em 2020 o HIV não deveria ser mais motivo de morte na nossa população. Tá joia, Lucas. Romina, pegando um pouco claro nessa questão do diagnóstico que o Lucas comentou com a gente, eu queria saber de você o seguinte, tem gente que não lida bem com esse diagnóstico, que não recebe bem esse diagnóstico, né? Como é feito o acolhimento dessa pessoa pela equipe de saúde nesse momento tão delicado? A gente tem visto várias situações em que são criados modelos de como acolher, né, Jairo? Então, por exemplo, uma frase, uma fala que já deixa claro que a culpabilização não vai ter espaço, né? Ou seja, você está num espaço seguro, o que passou, passou, né? A pessoa não fica parada naquele momento, né? Estacionada naquele momento. O que será que aconteceu comigo? Será que foi parceiro X ou parceiro Y? Então, acho que esse é um início do acolhimento que é muito importante, saber que ela vai ter autonomia, ela ou ele vão ter autonomia, né? E é daqui pra frente, ou seja, vamos ter um olhar, né, positivo nesse sentido de trazer ferramentas pra que a sua qualidade de vida se mantenha. Se essa pessoa, ela teve o diagnóstico já com gravidade clínica, pra que ela entenda que vai chegar o momento em que ela vai viver nesse espaço de vida sem AIDS, né? No seu contexto de vida sem AIDS. Que a AIDS pode ser superada. Então, pra, né, continuar indetectável com qualidade de vida, mas acho que esse acolhimento inicial é muito importante. Profissionais de saúde colocam muito a questão de enfrentamento da negação. Mas se a gente ouvir mais, né, as equipes da psicoterapia, né, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, a gente entende que a negação ela é uma etapa, né, ela é um degrau em que a gente vai ter, às vezes, um luto de algumas situações, né, expectativas que a gente vivenciava, mas que isso não é o fim do caminho, né? Esse diagnóstico, exatamente como o Lucas mencionou tão bem, ele não significa que é um fim de estrada, né? A gente vai ter talvez uma mudança de olhar, né? Uma mudança de autocuidado, que muitas vezes vem para melhor, inclusive, né? Muitos pacientes depois de anos de tratamento e de seguimento, eles falam isso. Ah, olha, eu com todas essas informações, eu sinto que hoje eu me cuido melhor e conseguem ressignificar, né? Já falando aí um termo da psicologia, né? Mas a gente consegue até ajudar a ressignificar, né, o que foi esse diagnóstico e como que é a minha vida hoje. Deixa claro para a pessoa nesse acolhimento que o que a gente tem é o hoje, né? É de hoje para frente. O que a gente vai fazer para te ajudar daqui para frente, né? E não ficar parado, estacionado no momento do passado e aumentando as culpas, né? As estruturas de negação que podem acontecer. E é o nosso papel. A equipe de saúde tem que estar preparada para esse acolhimento. Jair, um ponto sobre isso. A gente tem trabalhado muito em educação de profissionais de saúde com várias iniciativas nesse sentido porque a gente precisa estar sempre se atualizando, né? E hoje, como a pessoa muitas vezes já chega com diagnóstico e já chega com muita pesquisa que ela fez por conta própria pela internet e cada pessoa é uma pessoa, né? Reage de uma maneira, tem suas questões psicossociais, as suas vulnerabilidades, né? Seus medos. É muito importante a escuta ativa, ou seja, o profissional muito mais do que bombardear de informação, claro que uma primeira consulta médica ou o centro social ou o psicólogo tem muita informação para compartilhar com a pessoa recém-diagnosticada, mas muitas vezes a preocupação tem que ser de ouvir mesmo, ver o que a pessoa já traz de informação, tentar direcionar algumas informações possivelmente equivocadas que a pessoa traga, né? Ela está muitas vezes reproduzindo preconceitos e informações equivocadas e a partir daí, obviamente, dar um encaminhamento mais urgente ali para os primeiros momentos, né? Os primeiros exames ou iniciar mais urgentemente ou menos urgentemente o tratamento, dependendo. Então, essa atualização dos profissionais é muito importante. Complementando, eu gosto de falar principalmente nessa questão dos profissionais da área da saúde, né? Porque tem profissionais que estão, por exemplo, na cidade do interior, na cidade que eu nasci. O profissional está lá já há 30 anos e às vezes esse profissional ele não busca uma atualização da fala. E quando chega uma pessoa que foi recente diagnosticada com HIV, às vezes o moralismo e o apontamento é tanto por conta desse profissional que isso vai afastar o paciente do tratamento, vai afastar o paciente ali do sistema de saúde. Por isso que é muito importante a gente mostrar para esses profissionais de que não deve ser agido dessa forma. Eu mesmo já passei por isso aqui em São Paulo, inclusive, em relação a outras ISTs. Quando eu fui me diagnosticar de uma questão de ciclis que eu tive há uns dois anos atrás, o profissional da área da saúde apontou o dedo para mim e falou assim, tá vendo? Quem mandou? Bem feito, não usou camisinha e não pode ser feito dessa maneira. Eu acho que o profissional da área da saúde tem que estar ali para escutar e para complementar as ideias de uma maneira totalmente atualizada e sem esse apontamento, sem esse julgamento, porque vulnerabilidades todos nós estamos suscetíveis a ter, entendeu? E quando o profissional da área da saúde acolhe o paciente e não aponta ele, eu acho que a adesão ao tratamento e a busca pelo serviço de saúde vai ser muito mais eficaz. Bacana, Lucas. E aproveitando que você colocou, você trouxe essa questão do preconceito que você sofreu no ambiente de saúde, eu queria te perguntar o seguinte, você é ou já foi privado de algo por causa do HIV? E você sentiu preconceito em outras situações além dessa que você contou para a gente? Olha, vamos lá, a minha história com o HIV já fazem quase sete anos, né? Então, eu tive muitas histórias aí, tenho muitas histórias para contar. Eu já sofri muito preconceito lá no começo quando eu não era esse Lucas que fala abertamente sobre o HIV. Por exemplo, eu já apanhei de um boy que eu estava me relacionando, um menino que eu estava me relacionando ali naquele dia por ter contado para ele que eu estava vivendo, que eu vivo com HIV, né? Então, o preconceito na cabeça dele era tão grande, o medo dele foi tão grande dele ter simplesmente me beijado, sabe? Não teve nenhum contato sexual, foi simplesmente um beijo e o medo dele, a desinformação dele era tão grande que fez com que ele me agredisse fisicamente, que muitas questões, muitas pessoas inclusive ainda passam, sabe? Por isso que eu gosto de trazer um pouco da minha vivência, das minhas redes sociais para mostrar para as pessoas que isso acontece ainda e falar para essas pessoas que não deveria mais ocorrer essas questões. Por quê? Porque a gente está em 2020, as coisas avançaram, sabe? Você não vai transmitir o vírus beijando na boca, abraçando, dividindo o canudo, talher, sabe? A gente precisa desmistificar um pouco essas ideias, porque realmente eu já passei e já fui privado de algumas coisas por viver com HIV. Eu já sofri preconceito em entrevista de emprego, então, assim, eu já tive várias questões relacionadas ao HIV que hoje, com a informação que eu tenho, eu não passo mais, porque eu sei que além da gente viver com HIV no Brasil e ter acesso a um tratamento de qualidade e um acompanhamento de qualidade de maneira gratuita, a gente também tem os nossos direitos perante a lei. Então, se você vive com HIV e você sofre qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de apontamento, julgamento, ou então, até mesmo exposição, você pode recorrer à lei e buscar seus direitos, porque isso, infelizmente, por que eu falo infelizmente? Porque não deveria existir essa lei, né? A gente deveria estar num estágio tão mais avançado para não existir essas questões, mas infelizmente ainda existe muito preconceito em cima dessa temática. E aí, a gente vem com a informação de que a gente é sim protegido pela lei caso aconteçam essas questões com a gente, seja de preconceito, seja de violência, seja de não acesso a determinadas questões simplesmente por viver com HIV. E eu gosto muito de trazer essa informação para as pessoas que vivem com HIV também para tranquilizar elas, porque caso essas pessoas sofram qualquer tipo de preconceito, elas podem recorrer pela lei. Lucas, você fez o tratamento, você está fazendo o tratamento e você está indetectável. Quando você soube que era possível ficar indetectável, você sabia que isso podia ser alcançado logo que você iniciou o tratamento e hoje, o que significa estar indetectável para você? Olha, a partir do momento que eu descobri lá atrás que eu poderia estar me tratando e o meu vírus seria suprimido numa taxa de carga viral indetectável, isso me trouxe muito mais tranquilidade e qualidade tanto de vida quanto psicológica para mim. Porque às vezes eu... Às vezes não, né? Na maioria das vezes as pessoas e eu também passei por isso lá no começo, quando você descobre o HIV você meio que breca algumas coisas na sua vida. Então eu fiquei um bom tempo sem me relacionar com ninguém achando que eu realmente era uma bomba relógica eu estava ali que eu ia infectar todo mundo, sabe? E aí a partir do momento que eu descobri essa questão que se eu mantesse o meu tratamento em dia com uma boa adesão acompanhamento médico e eu já não transmitia mais o HIV segundo as pesquisas que foram realizadas em cima desse igual aí, né? Que a gente chama que é indetectável igual a intransmissível eu levei uma vida muito mais tranquila muito mais feliz porque eu tive mais tranquilidade psicológica também porque o HIV ainda ele não é mais uma questão fisiológica, né? Porque se você trata você está vivendo muito bem infelizmente o HIV ainda é uma questão muito mais psicológica e aí a partir do momento que eu entendi que eu estando indetectável com o meu tratamento em dia eu já não transmitiria mais o vírus para ninguém eu tive uma vida assim uma virada de chave na minha vida gigantesca por isso que eu gosto sempre de falar para as pessoas que vivem com o HIV que foram recém diagnosticadas para ir buscar o tratamento o mais rápido possível para que eles consigam também chegar nesse estágio de estar indetectável e ter uma qualidade de vida aí sensacional Legal, Lucas muito bacana você estar compartilhando essa tua experiência toda com a gente e aí eu aproveito para perguntar para a Romina do ponto de vista mais técnico Romina você podia contar para a gente o que é necessário para fazer para que um paciente se torne considerado indetectável o que são os testes o acompanhamento o uso constante de medicamento é tudo isso junto conta para a gente um pouquinho Esse contexto né Jair então a gente fala do monitoramento clínico que inclui as visitas regulares avaliação constante quando a pessoa adquire a situação o contexto de estar indetectável isso fica mais espaçado pode ser semestral mas logo no início do diagnóstico deve ser com menos tempo e é necessário então uma adesão então a gente esse tema que é tão relevante o tema de adesão que não inclui somente uma prescrição médica a gente passar os medicamentos e a pessoa começar a tomar porque ela tem que manter ou seja a manutenção dessa adesão isso inclui também ter um apoio social verificar como que está a questão de vida social e laboral como que está a minha atividade profissional minha atividade minha vida relacional família outras relações tudo isso pode trazer impactos até mais a longo prazo nessa adesão então medicamentos consultas regulares porém não basta a prescrição e eu me cadastrar numa farmácia e começar a tomar então a adesão é um contexto que engloba muitas outras situações dentro desse contexto todo pessoal profissional como que eu estou hoje se eu tive o diagnóstico já adoecida ou seja preciso tratar um exemplo super comum preciso tratar uma tuberculose tuberculose pulmonar ou tuberculose de outras formas isso pode ser uma prioridade e aí o tratamento antirretroviral vem na sequência disso então quanto mais tarde o diagnóstico maiores as complicações por ter que tratar várias doenças ao mesmo tempo mas a adesão é um ponto fundamental nessa discussão de como manter como alcançar indetectável que é um número de cópias do vírus a carga viral que é medida em exame de sangue então exame de sangue e aí a gente verifica abaixo de 40 cópias na maioria dos testes que são usados que é usado no nosso país o exame de carga viral na maioria desses testes é considerado abaixo de 40 cópias para a gente falar em indetectável ou seja não existe o zero estou lá e tenho zero células zero multiplicação cópias do vírus é abaixo de 40 cópias está ótimo Romina Rodrigo os medicamentos e os exames que a gente tem disponível hoje no nosso SUS no nosso Sistema Único de Saúde eles conseguem atender as demandas das pessoas que vivem com HIV aqui no Brasil? uma boa pergunta já era uma pergunta complexa difícil de responder categoricamente porque eu acho que do ponto de vista do HIV você tem os principais exames e medicamentos mas para ser incorporado no SUS existe uma questão da custo-efetividade ou seja custo-efetiva porque os programas de saúde tem que ser sustentáveis a longo prazo então nem sempre existe uma tecnologia de repente que tem acesso na medicina privada e o SUS incorpora porque ela não atenderia esse critério então o que eu vejo os maiores gargalos seria em exames complementares para avaliar melhor a situação clínica como um todo ou seja porque as vezes a pessoa vivendo com HIV ela pode ter outras comorbidades ela pode ter um risco cardiovascular mais aumentado ela pode ter alterações renais ela pode ter alterações ósseas e essa avaliação mais precisa muitas vezes é o que carece muitas vezes de exames adequados no SUS mas no geral na assistência específica do HIV eu vejo poucas deficiências Ótimo Rodrigo pegando carona nessa tua última fala como que você imagina que vai ser envelhecer para as pessoas que vivem com HIV o que elas podem esperar do futuro e esse futuro está próximo em termos de tecnologias de evolução de avanços Então uma pergunta também muito boa ou seja é um processo que já está acontecendo ou seja porque as pessoas muitas vezes contraíram o HIV lá atrás há 20 anos ou até 30 anos e obviamente todos estamos envelhecendo estamos vivendo envelhecendo a cada dia e já existem alguns estudos que mostram que a pessoa que tem o HIV ela tem um envelhecimento um pouco mais precoce é claro que se está tratando se está indetectável há muito tempo se a sua imunidade está preservada e ela tem os cuidados de saúde como um todo isso é minimizado e outras pessoas também contraem já na terceira idade essa faixa etária também está aumentando em relação a contágio de ISTs até porque a sociedade está mudando e pessoas também da terceira idade estão contraindo mais ISTs inclusive o HIV então é uma abordagem sim que é diferenciada porque a pessoa tem que ser vista como um todo hoje o HIV é considerado uma infecção crônica tratável como foi falado então as pessoas tem que também cuidar da sua saúde como um todo da sua hipertensão do seu diabetes da sua obesidade das suas alterações da sua saúde como um todo Rodrigo Lucas Romina a gente está quase chegando ao final desse vídeo mas eu queria que cada um de vocês trouxesse para a gente uma última mensagem para as pessoas levarem para casa o que vocês acham que está faltando para a sociedade em geral na forma de se lidar com o HIV então gente eu que agradeço a oportunidade Jair eu acredito que uma mensagem forte que a gente deve trabalhar mais é a mensagem do teste então fazer o teste informação é poder fazer o teste é se conhecer fazer o teste é uma forma de prevenção e a gente tentar lidar e trabalhar usar os nossos espaços o espaço de fala que um comunicador nas redes sociais com bastantes seguidores como o Lucas está aqui com a gente usar esse espaço de fala para trazer promover empatia empatia em quem ainda não se testou para quem vai fazer o primeiro teste para quem já diagnosticou já tem um diagnóstico HIV reagente então uma fala com empatia uma fala que compartilhe essa informação de que testar-se é se conhecer e testar-se é prevenção obrigada muito obrigado Romina Lucas tua mensagem final olha eu acredito que é meio complementando o que a Romina falou a testagem é realmente a base principal da prevenção combinada mas a gente tem que lembrar que quanto mais métodos de a gente combinar mais saúde a gente vai ter nas nossas relações sexuais e no nosso gerenciamento de riscos e tem uma frase que eu já escutei há um tempo atrás e eu sempre costumo repetir ela que é a seguinte se o preconceito é uma doença a informação ela é a cura então a gente tem que sempre se informar porque quem tem informação tira todos os estigmas e todos os medos que a gente tem aqui dentro da nossa cabeça muito legal Lucas Rodrigo a tua mensagem final para o pessoal levar para casa então para mim o tema HIV é um tema que a gente respeita todo mundo ou seja não é exclusivo de grupos ou de pessoas específicas ou seja o HIV todos somos vulneráveis todos somos suscetíveis ao contrário ao HIV se a gente não tem a visão da prevenção e do autocuidado e todos temos que ter o cuidado para nunca reproduzir os comportamentos de discriminação e de preconceito então também somos responsáveis pelo acolhimento por esclarecimentos o primeiro auto esclarecimento e reproduzir as informações corretas baseadas na ciência que embasam totalmente essa necessidade de expurgar totalmente o preconceito porque não há motivo desse medo exagerado se a pessoa está bem informada então acho que todos temos um papel perante a tudo isso em relação a nós mesmos e a sociedade obrigado Rodrigo doutora Romina Lucas Rodrigo muito obrigado pela participação espero que vocês tenham gostado eu gostei muito muito obrigado mesmo pelo suporte e pelas falas de todos vocês e se você ainda não viu fizemos um outro programa com a doutora Romina com o Rodrigo Zilli e com o Lucas Raniel em que falamos mais sobre o HIV formas de se prevenir como fazer o diagnóstico e também sobre as novidades no tratamento vale a pena conferir por tudo isso muito obrigado Romina obrigada Jairo a todos e todas até a próxima até a próxima muito obrigado Rodrigo pela participação valeu mesmo obrigado pessoal foi um prazer estar aqui espero possamos estar novamente juntos obrigado e muito obrigado Lucas por todo esse compartilhamento de experiências de informações que você trouxe pra gente eu que agradeço muito obrigado Romina Jairo todo mundo que está aí envolvido nesse projeto lindo e a gente se fala aí numa próxima obrigado galera pessoal existe vida e muita vida com HIV mas sem dúvida é muito melhor a gente se prevenir e pra isso a gente tem informação de sobra obrigado a você que assistiu e até mais valeu tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho